O Natan SNZ falou Ana, você voltaria para o BBB? Música de suspense Eu voltaria Ana Paula Redô de volta do BBB Parvalidade, barbaridade Olha gente, é porque eu já participei de um Não só de um reality show, mas também eu fui pra Fazenda E eu posso falar pra vocês que não é fácil, não é mole não Eu teria que repensar muito, viu Além do mais com essa questão do prêmio Porque, gente, eu me jogo, sabe Eu não sofria nem calculista o suficiente Igual esses jogadores de hoje em dia que estão participando aí Então pra mim ia ser meio que perigoso Ia ser uma Seara muito louca Olha só então o que ela tweetou a respeito disso Levantou a bola pra cortada, hein Olha o tweet que ela colocou no ar aí, ó Bota aí O que é que tá escrito? Que eu tô seco Eu ia ser convidada a sair novamente Ia voar balde longe Hashtag BBB22 Sem nenhum medo de ser feliz Vê que ela tá super equilibrada Muito Tá ótima, tá ótima Aliás, muito Chutaria Tá vendo? Viu? Você chutaria o balde novamente, é? Eu acho que esse tweet foi essa É porque a Maria, né Ela foi expulsa porque num jogo da discórdia Ela meio que socou o balde na cabeça da Natália Ah, entendi E eu assistindo aquilo ali Eu não sei se eu ia receber o balde na cabeça Igual a Natália fez Porque a Natália virou e falou assim Opa, não pode, né Bater na coleguinha Eu acho que o balde já ia estourar ali longe Então tá vendo? Eu tinha que ganhar muito dinheiro Pra valer a pena entrar nesse programa novamente Porque eu ia ter rompantes, gente É personalidade, né E eu não sou dessas pessoas que conseguem ser muito moldadas Uau